Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog, hoje é terça-feira, estou aqui no trânsito, trânsito local, no momento parada, por isso que eu estou conversando com vocês. Hoje eu vou dar um pulinho no centro com a minha mãe, por livre e espontânea pressão ela vai. Minha mãe sempre recusa tudo que a gente chama, tudo que minha irmã e a gente fala, tá sempre ocupada, sempre ocupada, sempre tem um monte de coisa pra fazer, mas toda vez que eu vou na casa dela, minha mãe tá sentada mexendo no Facebook. Ai gente, minha mãe é assim, se você não obriga, minha mãe não sai de casa, não adianta. Então eu preciso comprar uma garrafa, eu tava lá na casa do Diego, eu quebrei a garrafa que fica na geladeira, e eu sabia que eu ia quebrar em algum momento, porque ela era muito difícil de segurar, a alça dela era muito grossa, minha mão é pequena, então não quebrei de propósito, foi sem querer mesmo. Então eu vou dar um pulinho que eu quero comprar uma garrafa, faz muito tempo também que eu não vou no centro, eu quero procurar umas xícaras também, acho que eu comentei com vocês, né, que eu comprei um suporte, acho que eu comentei no vlog anterior, não sei, e quero comprar umas xícaras, vou ver se eu encontro lá no barracão, que é um lugar que eu adoro, que vende um monte de coisa barata aqui em Mogi, e a última vez que eu fui, fui com o Diego, então apesar do Diego curtir esse tipo de passeio, ele é homem, né, então ele curte assim, 15 minutos, eu gosto de ficar pelo menos meia hora, uma hora e tal, então eu quero que vocês me acompanhem nesse dia de hoje, passeando com a minha mãe no centro, vem comigo. Eita! Quem tá ansiosa aqui pra descer? Calma aí, mãe! O quê? Pega a Maia aqui! Ei, meu Deus, ainda vem brinde! Uai, mas ela pediu pra vir! Ah, sei! Ela falou que tava com saudade da Milka! Ah, tá! Tava! Não olhei nem olha pra cara dela! Tava com saudade da Milka! Né? Nem olha pra cara dela! Tava com saudade! Bolinho! Tá frio? Não, eu deixo, o pai tá aí! Tá, né? Tá, né? Por que tá, né? Ué! Deixa eu fechar aqui. Tô gravando vlog, mãe! Dá oi! Oi! Eu falei que por livre e espontânea pressão você tá saindo de casa. Porque você odeia sair de casa e a gente que te obriga. Obriga porque... Eu tô aqui, 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 agora eu tô aqui, eu tô aqui, agora eu quero ter tranquilidade e não tenho. Ô, mãe, esse ano eu fui uma vez no centro com o Diego, você não foi nenhuma vez comigo esse ano, acredita? Sim, eu fui uma vez com você no shopping porque você pediu, você deveria retribuir, deveria ser mais grata. Ah, eu faço um monte de coisa. Mãe, eu não... Mãe, eu sou a filha que menos pague coisa, viu? Gente... Eu não peço nem pra você fazer uma barra de calça, coisa que você me faz até hoje. Você já mandou arrumar essa calça? Não, tá torta mesmo. Como que você tá usando? Ah, mãe, é estilo, né? Estilo, creio. Estilo pra quem tem. Eu tenho, ó, passando batonzinho pra sair comigo. Não, não é batom não. Ah, ó. É o quê? É... Como chamar? Lip balm, né? Pra hidratante. É, no frio, minha boca fica horrível. Aquela calça plástica tá muito barata. Tá muito barata? Fútil. Ah, então a gente pega depois. Vamos sair daqui. Senão a gente não passa. Gente, ó o lugar aqui pra vocês. É uma bagunça aqui. É, dessa bagunça que a gente gosta, né, mãe? Não sei, mas eu fico meio... Faustrofóbica. Ó, cuidado aqui com o lixo. Vai cair, ó. Ó, é disso que eu tô falando, gente. É essa zona aqui que eu gosto, tá vendo? Já fiz umas escolhas. Tem boleira aqui. Vamos ver. Nossa, que gracinha. Que gracinha, gente. Nossa, quanto será que é? Não sei. E olha onde eu achei minha mãe aqui, ó. O que você tá fazendo, mãe? Procurando. Procurando o quê? Esses potinhos aqui não tem mais. Achei um perdido aqui. Um perdido tá sem valor, né? Tá. Ó, gente, bonito. Aqui é isso. Tem que vir com o tempo pra ser forçado. Minha mãe não queria ter vindo. Eu tive que encher o saco dela. E olha a cestinha dela. Isso que eu não queria nada, né, mãe? Dá uma olhada. Procurar mais coisa aqui. Aqui, meu povo, é assim. Procurar. Ó. Tem bastante coisa sem preço, mas aqui... R$14,90. E vem todos esses. E é tudo livre de BPA, ó. Você tem que procurar. BPA, gente, é uma substância cancerígena, tá? Significa que o plástico é de boa qualidade. Sempre que você for comprar, procura esse BPA free. Que é a melhor coisa. Tá, tá bem bagunçado hoje. Ó. Porta... Não tem gente, né? Tô procurando um porta... Guarda-napa. Organizar. Você vê esse aqui também, mãe? Porta-tempero? Não quer? Ué, a China da Stocker, hein? Fizemos umas comprinhas. Quanto você gastou, mãe? Quanto você gastou? Fica parada aqui, senão... Quando você vai na rua com o celular. Quanto você gastou? Ah, não sei. Acho que foi R$19,00. R$19,00. Gente, eu gastei R$19,00. A minha mãe ganhou R$19,00. E assim, eu tive que implorar pra minha mãe sair de casa, né? Eu deveria ganhar uma comissão aqui da loja. Agora a minha mãe deixa a chave com as mulheres que a gente deixa as coisas aqui. Coisa que não pode. Porque a gente vai lá na Sucena buscar... Linha. Linha pra quê? Pra eu costurar. Linha marrom. Você vai fazer o quê pra mim? Pra você é nada. Eu preciso da barra da minha calça. Onde estamos agora? Loja de tecido. Minha mãe antigamente vinha bastante aqui. Ela costurava, né? Agora não costura quase nada, porque ela enjoou. Aqui, ó. Pequena samurai. Vou pegar uma linha. Tem dois tubinhos aqui. Engraçado que é tão nostálgico pra mim loja de tecido. Quando eu era criança, eu sempre acompanhava minha mãe loja de toalha pra fazer roupão. Nossa. Minha infância todinha foi loja de tecido. Minha mãe fazia bastante roupa pra mim e minha irmã. Ainda mais porque eles não tinham dinheiro pra comprar. Então era mais barato fazer. Então eu já paro aqui no estacionamento. Comprou... Ah, eita. Papel? Peraí. Tá aqui o papel. Tá aqui. Mãe vai pagar ali o estacionamento. Ó, as nossas comprinhas. Assim que eu chegar na minha mãe, eu mostro pra vocês. Pipoquinha doce, que eu amo. E a pipoquinha da minha mãe salgada com queijinho, que ela ama. A gente sempre para nesse estacionamento aqui, que ele é 24 horas. De vez em quando a gente deixa pra lavar também. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ei, meu Deus. Que a gente... Vamos, vamos, vamos. Vamos, pituca. Essa geladeira aqui no meio da sala, aqui as coisas da minha mãe. Ai, meu Deus do céu, que senhor. Vamos, vamos, pituca, vamos. Pronto. Cheguei aqui, minha irmã chegou junto. Quer pipoca, filha? Hã? Quer pipoca? Ah, o que tá fazendo, filha? Foi, Nilca, já te vi. Ai, gente. Tô uma tosse. Calma, pituquinha. Vamos lá, mãe. Mostrar suas comprinhas. Eu não era nem pra ter comprado isso. Ah, se você quiser me dar, já que não era pra ter comprado. Não. Gastado, né? É. Até porque a senhora tá sem dinheiro, né? É. Vamos lá. Ó, gente, mudança, viu? Essa geladeira aqui, não sei se vocês estão reconhecendo. É a geladeira que era do quê? Da Tsuyami. Não é? É. E aí agora, meus pais, eles gostam, eles são acumuladores. Eles compraram a geladeira da minha irmã e a deles vão deixar na sala. Ó, então agora tem três geladeiras sacadas. Tem lá do fundo, tem a da cozinha e tem a geladeira da sala, né, mãe? Isso daí eu vou dar. Nossa, eu vou dar aqui nela, já, já. É? Vamos lá, minha mãe mostrar. Ó, esse daqui, minha mãe comprou. Essa caixa, quanto que foi que você falou que tava barato? Trinta. Trinta reais, R$29,90, né? É. Vamos ver. Fez pra guardar castanhas. Ele foi R$11,99. Abre aqui, mãe, pra mostrar como que é. Você comprou só um? Dois. Dois? Legal. Mas vocês já tem alguns assim, não tem maiores? Tenho um monte, mas eu queria um pequeno. Ah, tá. Um valor legal, né? É. Bonito. Vedro bonito. Comprei dois. Legal. Mais umzinho. Eu tava atrás de um porta guardanapo? É. Quanto que foi? Você encontrou um lá no meio das bagunças? É. Encontrei, mas eu não queria dessa cor. Aí até falei, minha mãe, ó, mãe, é assim que eu tô procurando, mas é um dessa cor. Aí a mãe falou, ó, se você não levar, vou levar. E é legal que combina, na verdade, aqui na sua casa, lá na parte de trás, fica legal. Foi R$20,00 que você falou? Tá sem valor aqui. R$26,00. R$26,00. Isso é barato. Esses são os potes que você ficou caçando. E quanto que foi cada um? Você lembra? Isso foi R$25,00. Cada um? É. Achei caro, né? Agora que eu tô vendo. Nossa, mas R$50,00 quanto nos dois? É. R$25,00. Esse daqui foi R$11,00. Tudo bem que acrílico é caro, né? E é um acrílico de qualidade. É, ó, lembra que eu falei, ó, BPA Free é uma qualidade boa. É. É, bonita. Isso aqui tem coisa aqui pra quê? Pra colocar também nozes, castanha. Isso aqui que eu tava precisando. O que? Um rodinho? É. Pra qual cozinha? Lá do fundo. Lá do fundo. Vocês sabem que a minha mãe também tem essa cozinha de decoração aqui, né? Enfim, um rodinho. Tá. Rodinho foi quanto? Rodinho é barato, né? Acho que foi uns oito. Hum. Aí eu comprei uma mantegueira, como você, pra minha mãe. Porque minha mãe tem uma mantegueira, gente, de inox. É do... Não é legal porque fica manchado. Aí essa é bonita. O Diego comprou lá também. Eu falei pra ele, ele comprou. Linda, linda, linda. Essa marca é muito boa. Quanto que foi a mantegueira? Não sei. Não lembra? Mas é uma marca muito boa. Não sei se fala Lior, Laior. Não sei como fala. Porque é com Y. Mas olha que bonita. Ela adora essas coisinhas de louça, de colocar na mesa. Olha que charme. Aí vocês podem aposentar aquela de inox, né? Que não tá mais bonita, gente. Também acho que é desse que o caseiro tem. E aqui minha mãe comprou essas louças, que elas são de um material que não é louça. Não. Mas não é aquele plástico porcaria. É, e não é nem acrílico. Não é acrílico, não sei como. Eu tenho nome. Mas assim, olha que legal, porque parece louça. Só que é legal porque é leve. Então pra você lavar, pra você colocar na mesa, é muito melhor. Porque, gente, quando você usa uma louça... Além do que, também, se você bater, não vai trincar, né? O valor? Não, não tá. Não, a marca. A marca chama Best Fair. Ela comprou essas duas. E minha mãe, ela gosta bastante de comprar, porque como eles gravam pro canal... Minha mãe sempre usa essas louças. Então ela tem um armário, gente, de louça. Ó, esse tá com valor. Esse foi R$12,99. E realmente parece louça. Belas compras, mãe. Valeu a pena, Ida? Não sei. Não, porque eu gastei. Não tava nem pensando em gastar. Tava nem pensando em gastar, né? Um pulinho no centro. Que absurdo. É isso. As comprinhas da minha mãe. Daqui a pouquinho eu mostro as minhas comprinhas pra vocês. Eu deixei no carro. Eu vou dar um pulo no meu apartamento e eu mostro pra vocês. Acabei de chegar aqui no meu apartamento. Uma mochila. Tô sempre carregando um monte de coisa. Segura aqui a câmera. E quero mostrar pra vocês as minhas compras, né? Afinal de contas, eu falei que eu ia mostrar. Tô preocupada, quero mostrar logo. Ai, cansei. Porque eu tô com muita bateria. Deixei o carregador lá na casa do Diego. Vou voltar pra lá. Roupas também, né? Essa é a minha vida de vir pra cá pra lavar roupa, pegar roupa. Dá um jeito aqui também. Preciso inclusive fazer um orçamento de... Uma proposta de parceria que me pediram. Mas antes, vou virar aqui a câmera pra mostrar as minhas comprinhas no barracão. Aqui, minha sacola. Duas sacolas, né? Uma nem da outra pra não pesar. Não rasgar o saco, aliás. Tá com a nota aqui. Mas eu acho que essa é a nota da minha mãe. Eu acho que a minha tá guardada. Ó. Comprei esse daqui pra colocar água. Dessa marca Kikosa. R$24,99. É de acrílico. Achei bem bonito. Minha mãe até falou, nossa, ele é tão bonito. Nem coloca água, né? Leva pra você colocar suco quando receber alguém e tal. Mas como eu quebrei o de água... E lá sempre tem água na geladeira. Até porque eu gosto muito de tomar água gelada. Então, a minha ideia que eu comprei mesmo pra levar lá no Diego é pra água. Tem esse daqui. Essa é a nota aqui da minha mãe. Aí, comprei esses potes aqui. Que eu falei pra vocês que a livre de BPA é um dentro do outro. Vamos ver. Nossa, tem bastante. Ai, que legal. Bem legal. Não sei quanto tá. Vou pegar a notinha pra vocês pra mostrar. Pera aí. R$7,99. Gente, R$17,99 é muito caro. Por um conjuntinho de pote. Não é não? Meu Deus, se eu tivesse me escrair e se eu falasse, eu não teria comprado não. Ó. Aí, comprei essa travessa aqui. Que é bem parecida com aquela que eu mostrei. Sabe o que eu falei que parece louça, mas não é louça? É como se fosse um plástico, mas é um plástico melhor, tá vendo? Olha que peça bonita pra colocar uma salada. Bem bonita, né? Ainda mais que o Diego gosta de cozinhar. Vou levar lá pra ele. Esse, essa tigela foi R$24,99. Um valor bem bacana. Comprei as xícaras. Lembra que eu falei pra vocês que foi o motivo que eu fui lá? As xícaras. Não achei inteira branca. Eu até achei uma de vidro, que eu pensei em vidro também. Mas minha mãe, ai, vidro eu não acho legal, não sei o quê. Leva essa daqui. Essa daqui é colorida. Aqui, tirei do saco. Comprei essa tábua. R$19,99. Uma tábua de corte básica branca. E esse daqui foi as canecas que eu comprei R$21,99. E eu comprei pra colocar nesse suporte que eu mostrei pra vocês. Vamos ver se vai ficar legal. A minha ideia é as bagunçinhas que tá largado. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Devidamente aberto. Louça colorida. Olha que bonitinha. Vamos ver se fica legal. Ai, gente, que gracinha. E o conjuntinho não vem pirex. Então, era assim mesmo que eu queria. Medúzia sem pirex. Ah, gostei. Ficou fofo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gente, como aqui? É seis. Ah, eu gostei. Vocês gostaram, gente. Acho que vai ficar legal na casa do Diego, né? Será que não? Eu fiquei com receio de ficar muito feminino, né? Mas acho que não ficou, não. Ficou neutro. O que vocês acharam? Então, os pastéis. Coloridinho. Ah, vai ficar legal. Depois eu vou colocar lá no buffet pra vocês verem como ficou. Vamos ver se ele gosta também, né? Porque ele pode não gostar. Aproveitar aqui pra mostrar o total da minha mãe, que ela não lembrava. R$197,87. E o meu total ficou R$109,95. 10h15 da noite, saindo agora do meu apartamento. Vou passar nos meus pais para pegar a mãe. Passei antes da portaria do meu prédio com algumas encomendas da minha mãe. Porque minha mãe sempre pede coisa e ela encomenda coisa pela internet e tal. Compra e pede pra entregar aqui no prédio, que aqui tem portaria 24 horas. Então, é mais fácil. Então, fica a tarefa pra mim, sempre descer na portaria, pegar as encomendas. E olha o tanto de coisa que eu tô levando pra casa do Diego, parece que estou de mudança. Mas não estou de mudança, gente. Aqui, ó, são as comprinhas que eu fiz no centro, como eu mostrei pra vocês. Essa sacola aqui são de roupas que eu lavei pro Diego. E aqui o suporte de madeira. E aqui minha mochila mesmo, com roupa e tal, pra eu acordar amanhã. Cheguei aqui no Diego, jantinha pronta, que o Diego fez cupim ontem. Aí ele, ó, muito saudável, vai comer o quê? Cadê ele que você vai comer? Vou comer um bolo sem recheio. Bolo sem recheio. O que que é isso aqui? Café com leite. Café com leite. Meu copo. E o copinho dele, ele comprou no barracão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Finalizando aqui na casa. Você corta o cabelo ou não? Beijo pro meu amigo Walter, meu cabeleireiro há 25 anos. 25. Há 25 anos. Gente, você era uma criança com celeste. Eu conheço dois cabeleireiros top. O Rafael, que agora ele é vidraceiro, um cabeleireiro de mão cheia também. E o Walter, da Destaque News. Walter, meu irmão, tamo junto, viu? Obrigado, ele. Só que é o seguinte, vou deixar bem clara uma coisa. O cabeleireiro, eles não fazem milagre. Eles despertam a beleza que existe em passagem. Ah, pronto! É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Ah, e outra coisa. Tão falando do nosso relógio. Ah, é verdade! O relógio não é que tá sem pilha. O relógio tá quebrado. Ah, ele tá quebrado? Tá quebrado. Então, gente, não adianta comprar pilha, vamos comprar o relógio. Vamos dar um beijão pro pessoal agora aqui. O quê? Que eles falam... Nossa, mas você anunciou muita gente, né? De Portugal. Muita gente. Eu morei em Portugal de 2001 pra 2002. É verdade, gente. Eu vou fazer uma receita de bifana. Eu gostava, uma coisa que eu gostava muito lá. Não sei o que é. Bifana é uma carne de porco. Come com arroz. Arroz não, né? Com batatas lá. E aqui, ou com pão, que lá era chamava de carcaça, se não me engano. E eu gostava de um leite chamado corato, que é um couro do porco. É? Estoura pra caramba. Então, eu vou mandar um beijo pra quem? Pra galera de Florianópolis, ó. Florianópolis, de Japão enteso. Gente, ó, não é tripé, é braço. Por isso que eu falei, peraí que começou a doer, vai. Florianópolis, São Paulo, Minas e Nouveia, um peso. Japão, muita gente. Japão da Alemanha. Nossa, tanta gente. Tanta gente, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Espírito Santo. É. É, é muita gente. Já lembro que eu morava no bairro e filmava o Eurico Salles. Então tá. Então, até a próxima. Um super... A gente no próximo vlog, vamos falar os nomes, né? Melhor, a gente fala os nomes de todo mundo. Até mais, gente. Tchau, tchau, Didi. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.